Bom dia! Tudo bem com vocês? Manhãzinha aqui na ilha, segunda-feira, e eu vou começar o dia hoje fazer um trabalhinho bem pesado. Vou trocar os canteiros, mudar eles de lugar, vou trazer eles aqui pra frente da casa, colocar eles aqui, nesse espaço, pra gente poder liberar o corredor. Então, já é semana de fazer plantas, né, de colocar na terra algumas sementes aí, segundo a minha querida Daia, e pra isso eu vou mudar o canteiro de lugar antes de colocar as plantinhas no lugar. Vou mostrar pra vocês aí a minha função por aqui, tá bom? Vamos lá, então! Primeiro lugar, ó, calça velha de fazer pintura. Vamos aqui levar uma bota pra mim. Olha como é que eu guardo as minhas botas. Coloco um saquinho de plástico aqui em cima, ó, pra não entrar bicho. A gente tem que pisar aqui. Se tiver algum bichinho, a gente mata ou a gente faz eles saírem de lugar. Parece bobagem, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Aqui perto da nossa casa, aí bate assim, ó, e já pode colocar a bota. Aqui perto da nossa casa, recentemente faleceu um senhor com leptospirose. Conhecemos também uma pessoa aqui muito querida, que ficou muito tempo hospitalizado com leptospirose, quase morreu. Então, quando a gente vai mexer em coisa assim, a gente tem que se proteger. Depois a gente lava a bota e usa os saquinhos ali pra fechar. E luva, né, gente? Aqui, ó, luva, luva curta. E eu também tinha, tinha comprado, não sei onde é que eu botei agora. Então, aqui, ó, luvas pra gente mexer na terra, porque a gente nunca sabe quem é que a gente vai encontrar pela frente, né? Aqui a gente tem muito aquelas lacraia, eu acho que é o nome, sabe? Um bicho comprido, 70 pernas, chama. Então, é bom a gente se proteger, né? Porque imagina eu, que sou confeiteira, com uma mão doente. Não quero nem pensar nisso. E uma aranha também, enfim, né? Eu sou bem alérgica, então eu tenho que me cuidar. Tá bom? Vamos lá, então, protegidos ao trabalho. Eu quero trazer esses canteiros aqui pra frente. Ó, vou colocar aqui já, aquele vaso ali quebrou, então já botei a terra daquele vaso dentro desses dois baldes. Daí eu já vou usar essas terras aqui no canteiro. Deixei os pedaços do vaso aqui pra ver se eu vou conseguir fazer o conserto. E aqui nesse corredor, já tinha limpado todo, tirado aqui a galhada do chuchu, que não vingou esse ano, não sei o que aconteceu. Então, eu vou tirar todo esse canteiro daqui, levar as terras pra ali, encher vasos. Então, já tinha me programado, já tinha olhado o que servia aqui, tirei as couves, ó, tirei os galhos do chuchu. E agora só tem essa, eu não sei se é limoeira ou é laranjeira esse aqui, é laranjeira. Tem essa laranjeira que eu vou botar no vaso, tem essa outra planta aqui que eu esqueci o nome, que eu vou botar no vaso. Tem esse manjericão lindo aqui que eu vou colocar ele lá pro canteiro, porque ele gosta da terra. E esse canteiro tá livre aqui pra mim tirar. Aí eu vou ficar só com a horta suspensa aqui, e vou restaurar esse muro, mas pra restaurar o muro, eu precisava tirar tudo daqui. Então, a gente vai fazendo devagar, né, conforme dá. E depois eu vou ver o que que eu vou fazer com aquele outro canteiro lá, que tá lotado. Esse tá cheio, mas aí eu vou trabalhar num primeiro, depois eu penso o que que eu vou fazer com o outro. O motivo que eu vou tirar daqui, esses canteiros, é que como eu não coloquei cimento entre os tijolos, ele vai, quando chove, tudo, vai tirando pra cá toda a terra pro corredor, ó. E aí, a gente, eu me preocupo, tem que tá toda hora varrendo, eu me preocupo que essa terra venha entupir os meus esgotos aqui, ó. Então, eu vou tirar, porque daí toda vez eu tenho que tá vindo aqui todos os dias, varrer isso aqui, tirar. E eu não quero botar cimento, porque esse corredor é um corredor muito bom. E eu não sei, né, como que, se eu vou ficar pra sempre com esses canteiros aqui, ou se eu vou fazer eles permanentes aqui na frente. Então, aqui na frente não tem problema nenhum, porque aqui, se escorrer a terra, a terra vai escorrer lá pra calçada, e aí a gente vai ali e varre, junta com a pazinha, e não tem problema. Então, bora trabalhar, chega de papo. Olha aí como é que tá ficando. Vou fazer aquele desenho ali, ó, pra eu poder chegar perto. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha aí. Achei aqui, ó, um monte desses ovinhos brancos. O que será que é? Será que é de formiga? Se vocês souberem, deixem nos comentários pra mim, que eu não sei o que são esses ovinhos. Mas a gente quebrando eles, deixa eu ver, porque agora eu vou tomar café e eu tirei a luva. Mas olha aqui, ó. Ele quebra, ó. Eu não sei do que que é isso. Não sei mesmo. Se vocês souberem, me falem aí. Mas tinha bastante dentro de um tijolo. Então é isso. Agora eu vou tomar café e carregar, começar a carregar essa terra pra ali. Aqui, então, já tá todos os tijolinhos. Botei duas alturas, assim, ó. Botei eles em pézinho, porque daí eu posso jogar terra aqui dentro. Não sei ainda se eu vou jogar ou não. Porque eu não vou colocar cimento. Porque eu não sei o dia de amanhã. Não sei se vou usar de novo esses tijolos ou não. Então eu não quero perder eles. E aqui, o motivo dessas lonas. Isso é uma lona de pintura, ó. Mas não vai ficar aparecendo. Só agora que tá feio. É pra não sair a terra pelos vão dos tijolinhos. Que daí, como eu não coloquei cimento. E não quis colocar eles deitados também, dessa vez. Coloquei eles em pé. Agora eu vou começar a trazer a terra pra cá. Agora eu comecei a trazer a terra. E o corredor tá assim, ó. Começando a ser desmontado. Só não pode chover. Se chover, aí eu vou ficar tucanada. Mas vai dar tudo certo. Ainda é cedo. Até a tarde eu acabo. E aqui, nesse cantinho, a gente tinha umas cenourinhas. Olha aí. Só que agora elas vão ter que passear. Olha, gente. Eu não sei quanto tempo essas cenouras ficaram aqui. E elas não se desenvolveram. Mas muito, muitos meses. Junto com as beterrabas. As beterrabas foram plantadas em abril. Olha aí, ó. Então, alguma coisa aconteceu. Porque a outra vez que eu plantei cenoura aqui. Elas desenvolveram bastante. E agora, nem sei quantos meses, não desenvolveu. Então, vamos arrancar e vamos começar tudo de novo. E aqui eu vou fazer uma saladinha. Gente, olha só. Quantidade de minhoca que tem nessa terra. Olha aqui. Olha aí. Olha só. Olha a quantidade. Vou mostrar pra vocês ali dentro do balde agora. Olha aqui. Olha. Olha aqui, gente. Coisa linda, né? Olha. Ali, aqui, 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 aqui. E por tudo tem, olha. Eu acho que coisa mais linda. Porque quanto mais bichinho tem, né? Mais as plantas vêm lindas. Olha aqui, gente. Agora eu vou pegar aqui com a palma. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha. Então, gente, aqui, ó. Serviço quase concluído. Tô parando aqui. Porque tá caindo chuvinha. Eu enchi de terra aqui dentro, ó. Botei areia em tudo. Aqui ainda falta. Porque teve um momento que eu tava enchendo aqui que desabou. Porque os tijolos ficaram muito leves pra segurar o peso, né? Aí coloquei esses dois caixotes de madeira aqui, ó. Pra proteger os tijolos. Que daí se um cair, não vai fazer muita diferença ali, ó. Porque daí não vai ter o peso da terra, sabe? E aí, agora eu vou completar aqui. Mas não agora, porque tá chovendo, né? Agora eu digo amanhã ou depois. E já molhei, já caminhei aqui em cima desse canteiro. Pra poder fazer com que socasse a terra. E é isso. Já coloquei esse pezinho de manjericão aqui. Coloquei ele com a terra toda. E um pezinho de laranjeira que tava plantado ali. E essa frutífera aqui, ó. Eu não lembro o nome dela, tá? Mas isso aqui... Ai, não lembro, gente. Mas se alguém souber, me diz aí o nome. Deixa nos comentários pra mim. Então, agora esse canteiro já tá prontinho aqui, ó. Pra gente colocar uma terrinha das codornos aqui por cima. Misturar nessa terra mais. E plantar. Semear. Vou dar uma pesquisada e vou ver o que eu tenho de semente em casa. Pra botar nesse canteiro aqui. Agora com essa chuvinha. Foi a melhor coisa que aconteceu. Como Deus é bom, né? Porque com essa chuvinha vai... A terra vai afundar. Vai ficar bem molhadinha. E vai ficar muito bom aqui pra... Pra gente plantar. Aqui ficou assim, ó. Tem agora que lavar toda essa parede. Dá... Passar uma espátula pra tirar toda a tinta que tá solta. E eu consegui chegar até ali, ó. Minhas duas filhas me ajudaram. E agora falta aquele outro canteiro lá. Mas não é pra hoje. Já deixei uns vasos aqui. Porque eu quero pintar, arrumar tudo aqui, ó. E colocar vasos daí aqui. Porque daí eu não vou passar umidade pra parede que eu quero pintar. Se vocês tiverem alguma ideia aí pra parede, podem me dar. E é isso, gente. Foi um dia bem puxadinho. Mas graças a Deus o objetivo a gente conseguiu concluir. E realmente o nosso querido chuchu esse ano não deu nada muito certo com ele. Agora já vou eliminar toda essa ramada de chuchu daqui. E deixar só os vasos suspensos. Tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixem um comentário aí pra mim. Se inscrevam aí no canal. Se vocês não são inscritos, ativem o sininho das notificações. Porque bem em breve a gente vai tá fazendo lives. E aí, se vocês ativam ali o sininho da notificação, vocês vão ser notificados que a gente vai tá fazendo as lives. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.